Mas como seguidores de Cristo, precisamos nos lembrar continuamente que a verdadeira batalha já foi vencida. O mundo pode parecer caótico, e as vozes que gritam nas ruas e nas telas podem nos tentar a acreditar que tudo está fora de controle. Mas como seguidores de Cristo, precisamos nos lembrar continuamente que a verdadeira batalha já foi vencida. Jesus Cristo triunfou sobre as forças das trevas, e nós, como seus seguidores, somos chamados a resistir firmemente nas promessas da palavra. Como está escrito em Tiago 4, versículo 7, que fala Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não somos vítimas indefesas no meio deste conflito. Somos soldados equipados com a armadura de Deus, prontos para enfrentar os desafios que se apresentam diante de nós. E enquanto o inimigo tenta nos enganar, nos levando a acreditar que estamos sozinhos, que nossa luta é em vão, devemos nos apegar à verdade que nos foi revelada. O reino de Deus é eterno e inabalável. Os reinos deste mundo passarão, as nações subirão e cairão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Esta batalha invisível é uma prova constante de nossa fé, um desafio para que não nos conformemos com este mundo, mas sejamos transformados pela renovação de nossa mente, como diz Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É fácil ser engolido pelo pânico, pela desesperança, mas somos chamados a algo maior, a viver na luz e a combater o bom combate da fé, sabendo que nosso verdadeiro lar não está aqui, mas no reino que está por vir. Você sente a tensão? Percebe a seriedade da situação? Porque esta batalha invisível é apenas o prelúdio para desafios ainda maiores que virão. E se o próximo desafio for uma prova ainda mais intensa da sua fé? Você está pronto para enfrentar a perseguição que se aproxima, quando tudo o que você acredita será colocado à prova? Comenta aqui abaixo e fala sim, eu estou pronto. Agora imagine-se no meio de uma tempestade, onde cada rajada de vento é um ataque à sua fé, cada gota de chuva uma dúvida que tenta apagar a chama da sua convicção. Este é o cenário que muitos cristãos enfrentam diariamente ao redor do mundo. Uma realidade onde confessar o nome de Cristo não é apenas uma questão de crença, mas de sobrevivência. Uma realidade onde a fé é testada, não apenas nas palavras, mas nas ações e muitas vezes no sofrimento físico e emocional. Este é o preço que muitos pagam por seguir a Jesus. E a pergunta que devemos nos fazer é, estamos preparados para suportar o mesmo? A perseguição contra os cristãos não é um tema do passado. Ela é presente e palpável. Jesus nos alertou em Lucas 21, versículos 12 a 17 e fala, Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome, e sobrevir-vos a isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, as quais não poderão contradizer nem resistir todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e por todos sereis odiados por causa do meu nome. Esses versículos nos afirmam que seríamos entregues, traídos, e até odiados por causa do seu nome. E ao longo da história, essa advertência se cumpriu inúmeras vezes. São histórias reais de pessoas que, mesmo diante da morte, se recusaram a renunciar a Cristo, provando que sua fé era mais forte que o medo, mais sólida que qualquer ameaça. Mas a perseguição não é apenas um ataque físico, ela é muitas vezes um ataque ao espírito, uma tentativa de minar a esperança, de quebrar o espírito daqueles que seguem a verdade. E é exatamente neste ponto que a fé é verdadeiramente provada. Seríamos capazes de permanecer firmes em nossa fé se enfrentássemos o mesmo destino, quando Jesus disse em Lucas 21, versículo 19, Ele não estava falando de uma simples resistência física, mas de uma perseverança espiritual, uma firmeza de propósito que se recusa a ser abalada, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A perseguição revela o verdadeiro caráter de nossa fé. É fácil acreditar quando tudo está bem.